Fala aí galera, hoje a gente tá deixando a ilha Block Island, essa ilha maravilhosa que eu amei conhecer, amei. Estamos aqui com a minha mala, a mala da minha mãe, a minha mãe junto. E pra onde que a gente tá indo agora? Pra Nova York. Gente, era o meu sonho conhecer Nova York, eu sempre quis conhecer Nova York. E a gente tá tão pertinho, então não tem porque não a gente ir lá conhecer, né? Então, e como é que faz pra ir pra Nova York daqui? Não precisa nem pegar avião nem nada. A gente tá aqui esperando pra pegar a barca New London. Aí ela vai deixar a gente em New London. E de lá a gente atravessa a rua e já tem uma estação de trem que eu já fiz as reservas e já comprei meu ticket pela internet. Tem que reservar esse trem. E aí a gente vai direto pra lá. Viu como é a praia? A New London chegou agora. E agora o pessoal que tá indo embora, né? O pessoal que tava nela. E a gente tá esperando esvaziar pra gente entrar. Ó, acho que ele é um bom lugar, né? Graças a Deus. Uma mesinha. Graças a Deus. Tinha uma mesinha? Ó, fica aí, ó. Assim. Com certeza. Ó, até vem tudo. Gente, que máximo. Essa fairy, ela é mais chique, bem mais chique do que a outra. Não que a outra seja ruim, gente. Não é ruim não, mas... Mas é pelo tempo? Não, é pelo tipo mesmo. A outra faz o mesmo tempo? Essa aqui faz uma hora e meia, por aí. A outra faz uma hora. Diferença pouca. A gente vai comprar agora uma coisa pra comer. Ah... Um cofre. Eu tô morrendo de fome. Ainda mais olhando pra esses negócios, ó... A minha mente tá na hora. Só que, cara... Eu fico muito enjoada. Em barca. E vocês são assim. Mas sério, eu tô com vontade de tomar um Dramin. Só que o Dramin acaba comigo. Quando eu... Vim pros Estados Unidos. Gente, eu fui tomar um Dramin. Nunca mais acordei. Gente, eu dormi o vão inteiro. E eu fiquei mais enjoada ainda depois. Porque eu fiquei muito sonolenta, né? Então eu fiquei... Nossa, foi horrível. Horrível. O Dramin não dá certo pra mim. Acaba agora. A gente veio pra essa parte de cima. Pra poder ver melhor o mar. Minha mãe queria porque queria, tá, gente? Toda hora. Vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima. Agora... É... Como eu achei que tava já acabando a viagem. Acabando que ainda não acabou. Acabando que ainda não acabou. Tá certo. Tá lindo. Aí... Não sei se a gente veio logo pra poder não perder. Tadinha. Ela pediu tanto. A geral tá esperando. Ela tá lá na conta. Tadinha. 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 Ai, muito. Gente, eu não tô acreditando que eu tô indo pra Nova York. Alguém me biliste? Pelo amor de Deus. Gente... Meu Deus, tá sendo um sacrifício. Um sacrilégio. Um sacrilégio. Não é brilho. Não é brilho não. Eu sei, mãe. Mas quem falava assim, sacrilégio? Um pouco, tá? Não é brilho não. Ai, menina. É, menina. Cara, agora o chão melhorou. Mas a gente tava passando com a mala... O chão melhorou. A gente tava passando por um chão que era com areia e pedra. Menina, mas isso agarrava na roda. E ficava tipo assim, a mala já tá mega pesada. A mala triplicava o peso dela por causa que tava difícil de puxar ela. Nossa. Olha que legal. Realmente, do outro lado... Ó, a ferry tá pra lá. E aqui... Fica... A estação pra eu pegar o meu trem. Ó, gente. O trem tá vindo. Então... Ai, gente. Que coisa mais linda. Quase que eu atravesso, né? Ai, eu não morri até agora. Ai, eu ia morrer como sendo esmagada por um trem. Eu acho que é esse tipo de trem que a gente vai pegar. É, vamos ver. Ali, ó. Esse tipo de trem mesmo. Aham, é assim. Só não é essa hora. Vai ser 1h26 que eu vou pegar esse. Olha, gente. Que lugar lindo. Gente, eu tô apaixonada. Arquitetura. Estilo antigo, sabe? Olha que linda essas flores. Ai, meu Deus. Encantei. Tô apaixonada. Gente, amei. O negócio não tá lá. Eu vim aqui só pra mostrar pra vocês. É que eu fiquei apaixonada. Gente, minha mãe é demais. Ela... Gente, é tudo lindo. É tudo lindo. Onde que tá feio aqui? Aqui? Tá feio? Não, tá lindo. Todo lugar tá lindo. Se você pegar e filmar assim, panoramicamente, vai ficar tudo lindo. Mãe, você é demais. Ai, vem ela. Fazendo a blogueira. Tô. Eu vim aqui pra pedir informação, né? Mas não tem ninguém aqui. Já olhei desse lado aqui. Já olhei do outro lado, mas não tem ninguém. Agora eu não sei o que fazer. Legal que eu tenho tempo pra esperar, né? Só que é aquilo. Eu não quero abusar da minha sorte. A gente fica sempre achando que tem tempo. Aí perde o tempo na hora e fica correndo, desesperada, igual uma louca. Eu não sei. Tem uma mulher ali. Saindo. Vou perguntar pra ela. Aquela mulher que eu achei realmente me ajudou. Realmente me deu super atenção e informação. Agora eu vim pra esse lado aqui. E eu tô aqui com a minha mala. Nós somos as primeiras pessoas que estão aqui, né? Porque é só uma e vinte e seis. E são onze e pouco ainda. Quase meio-dia ainda. Então... A gente vai ficar aqui esperando. A gente queria muito poder conhecer essa cidade linda. Só que é um dia que a gente vai deixar a mala. A gatora tá chegando. Finalmente, pra eu não me deixar sozinha aqui. Depois de vinte mil anos... O que você tem a dizer? Eu pensei assim... Poxa vida, ela tá sozinha, né? Aí depois eu pensei... Não, ela não tá sozinha. Com certeza ela está conversando com o pessoal. Ela não tá sozinha. Ela tá com essas duas companhias aqui, ó. Isso. A Mary e a Annie. Aí juntas são Mary e Annie. Eu tava conversando com elas. Eu tava igual aquele filme... Naufrago. Naufragio. Naufrago. 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 Naufrago que você queria falar, mas... Naufrago. Naufragio. Naufrago. Ai, senhor. Chegou. Finalmente. Nosso trem. Você quer conferir com ela? Mas esse é o nosso trem mesmo? Ou é impossível... Errar? É. Quer mostrar logo o que der pra ela? 1,6,3? Sim. Ok. Gente, olha como eu sou sortuda. Olha como Deus cuida de mim. Não dá pra acreditar. Eu tava com medo do meu celular descarregar. E o meu carregador móvel tava lá na mala. E eu tava com preguiça de pegar. Aí. Ah. Tem outro samba aí. Apareceu no... Comida. É. Então... Gente. Sério. Nesse momento. Eu não tô com vontade de ir pra lugar nenhum. Tô com vontade de ficar parada aqui. Igual uma boba. Aqui, Sarah. Olhando. Que é isso? Sério. Tô com vontade de ficar igual uma boba. Só parada. Tô retardada. E aí. Todo mundo aqui. Aqui é a cidade agitada. Todo mundo tá andando pro lado, andando pro outro. Tinha que vira o patrô. Quando... Quando o meu destino final chegou. Todo mundo andando pra lá, andando pra cá. E eu querendo saber de informação. E eu tava parada. Aí eu fui parar. Pra pedir pro cara a informação. E quando eu fui olhar pra trás. Tinha todo mundo. Uma fila atrás. Me esperando. Pra eu sair da frente. Gente. Peguei um Uber agora. Eu desisti de pegar a metrô. Porque... Assim. O metrô aqui funciona. É super legal. É porque realmente... É a mala. Minha primeira vez aqui. Eu tô com duas malas. Gigantescas. Super pesadas. E não tinha como, gente. Eu tentei. Gente. Pediu várias informações. Aí falaram assim. Ah, vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Turn left. Turn right. Criss cross. Slide to the left. Slide to the right. Criss cross. Criss cross. Wow. Tá muito medo. Tá muito medo. Acho que é muito medo. Não tô medo. Eu não tô medo. É a melhor. Essa é a escadaria mais famosa. São lá. Esrada vermelha. As pessoas só vêm de... Pra tirar foto. Que eu mais amo fazer. Olha quanta gente. Olha quanta gente, tem noção de como é que é andar aqui, incrível, é muita gente cara, é muita, muita, muita gente. Gente que legal, as pessoas tiram uma foto pra ir pra essa loja, só pra tirar foto desse moço, aí eu acho que é o próprio menino da loja pra ir pra tirar as fotos. Gente, ali tem um teatro que eu quero super ver, aí tem cartaz Anastasia, tem cartaz... Como é que é? O fantasma da ópera, quase que eu falei errado. E eu vou ver os outros também pela internet, você pode comprar pela internet. Olha gente, que máximo boliche daqui! Que lindo! Gente, eu vim aqui num restaurante Carminds, delicioso! Assim, ainda não comi, né, mas todo mundo fala que aqui é muito bom. E aqui vem uns pratos enormes, que você pode dividir, né, junto com suas amigas. A gente divide o valor e o preço não é tão caro, então compensa, fica, sai muito barato pra cada um. E serve um prato só, serve pra quatro pessoas, tranquilo. A gente pediu um macarrão estilo fininho, né, under your hair. A bolonhas é delicioso, eu tô provando aqui. Maravilhoso! Amei, amei! E essa limonada rosa morre pra um bom jeito nenhum. Essa meio quente limonete. Com strawberry, é muito bom! Eu amo! Sempre peço! Gente, olha essa sobremesa! Pelo amor de Deus! Quando o cara veio servir, todo mundo olhou. Gente, eu não tô sabendo lidar. Todo mundo olhou, eu tô vendo, né? Incrível, é! Mini-chan, né, com sargie! Tchau, tchau! Viu! Tchau, 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 tchau! Kanri, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Irisak transl researchers office co- unto o tempo escrito na presidency's elite house madutas! Tchau, tchau, tchau! Um detalhe, no vídeo tá aparecendo bilhões de pessoas, mas a time não é cheia o tempo todo não. É porque no dia seguinte vai ter um feriado chamado Labor Day, então Nova York inteira tá lotado. Não é só a Times, mas geralmente, minhas amigas me falaram que a Times costuma ser tranquila. Tem bastante gente? Tem, mas não é aquela muvuca toda não, entendeu? Então isso é bom, maravilhoso. A Times é perfeita e eu estou apaixonada. Foi isso. Então é isso, lindas. Se vocês gostaram desse vídeo, curta aqui embaixo, compartilha, se inscreve no meu canal que ainda não é inscrito. E não esquece, por favor, de assinar, de acionar o sininho de notificação pra toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vê logo, tá bem? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.